Como visto no título do vídeo, hoje eu vou ensinar uma versão do baralho invisível Pra você executar como improviso Sabe aquele momento que o espectador chega em você, pede pra fazer uma mágica e não vem nenhuma mágica em mente? Então, agora, a partir de hoje, quando a pessoa chegar em você e pedir pra fazer uma mágica Você vai fazer essa mágica aqui Eu só espero que vocês lembrem dela na hora, porque aí não vai adiantar nada Você poderia deixar com que o espectador misturasse as cartas, mas como eu tô sem espectador, eu mesmo tô misturando E depois de misturado, você pode mostrar as cartas pros espectadores Provando que não tem nenhuma carta repetida e que todas as cartas são diferentes Eu quero que vocês vejam que não tem nada dentro da caixinha Por quê? Porque eu vou colocar o baralho ali dentro e eu não quero trapacear nem nada do tipo Então, a partir de agora, eu não vou encostar mais nas cartas E como prova, tô colocando dentro da caixinha aqui no canto Eu espero que eu não tenha tirado da câmera E agora vem a parte mais emocionante da mágica A parte que você utiliza o baralho imaginário Viu? Tem efeito sonoro pra tirar o baralho de dentro do box Eu quero que vocês imaginem que eu tô abrindo a caixinha do baralho invisível Que eu tô tirando as cartas de dentro da caixinha A caixinha a gente não utiliza mais porque eu tô espalhando as cartas viradas face para cima aqui na mesa Nesse momento você pediria pro espectador pegar uma dessas cartas Digamos que ele tivesse pego o 5 de ouros Uma carta completamente aleatória E agora você pediria pra que ele devolvesse no meio do baralho Só que virado face para baixo Mais ou menos assim Agora juntando as cartas tem 51 cartas viradas face para cima E uma carta virada face para baixo Como vocês viram a gente tá utilizando um baralho de mágico Porque é um baralho invisível E eu quero transformar esse baralho em realidade Pra fazer isso é só fazer isso daqui ó Pronto Agora um baralho que antes era imaginário Um baralho invisível Um baralho de mágico Se torna realidade Pois aqui agora No baralho que eu não encostei mais Depois que eu coloquei dentro da caixinha Tem apenas uma única carta invertida Que é exatamente o 5 de ouros Não sério mesmo Só o 5 de ouros que tá invertido É a única carta invertida Não é incrível Melhor mágica do mundo Você não tá acreditando? Eu tô falando a verdade Eu provo pra você aqui ó Apenas uma única carta invertida Que é exatamente O 5 de ouros Única carta invertida aqui no meio do baralho Fala pessoas! Tudo bem com vocês? Galera no vídeo de hoje Como vocês viram Trago mais uma mágica Para você executar como improviso Naquele momento que o seu espectador Te pega de surpresa Bom! Lembrando que dia 15 do set Ou seja Dia 15 desse mês aqui Às 6 e meia da tarde Eu farei a primeira live do canal Não só do canal Como da minha vida E será a live de lançamento Do meu novo curso Que é o Segredos de um Mágico Todas as dúvidas sobre o curso Eu irei tirar lá E será lá também Que eu falarei sobre o curso Eu não vou fazer um vídeo especial Só pra isso Sem contar que na live Terá um sorteio também Valendo o acesso ao curso Que será bem interessante Pra participar é só você estar lá na live Então anota no seu celular Escreve num papel Escreve num papel E coloca na porta da sua casa Pra você não esquecer Que dia 15 do set Esse mês aqui Às 6 e meia Eu farei a live de lançamento do curso Certo? Conto com a sua presença Caso vocês queiram comprar um baralho novo Pra realizar seus efeitos de mágico Ou seus floreios de cardistry Acesse o primeiro link Aqui embaixo na descrição Que é o site da CogeCards Algumas pessoas falaram Que quando você acessa o site E tenta utilizar o cupom Aparece uma mensagem De que você já utilizou esse cupom Caso apareça isso Você pode tentar realizar a compra Utilizando um outro e-mail Que aí essa mensagem não aparece mais Então acessem o primeiro link Aqui embaixo na descrição Vê as variedades de produtos que tem lá E caso algo te chame a atenção E você queira realizar a compra Utilize o cupom de desconto do canal Que é o EUC10 E agora sim de mais rolação Vamos pro tutorial da mágica de hoje Galera, essa mágica é muito fácil de ser feita E você realmente pode utilizar Como mágica de improviso Na performance Eu utilizei uma carta dupla face Mas calma Vocês não precisam dessa carta aqui Pra realizar esse efeito Eu vou mostrar uma versão Sem utilizar ela Mas antes eu vou mostrar A versão com a dupla face Que eu acho um pouco mais fácil E depois eu mostro a versão Utilizando apenas um baralho E nem precisa ser um baralho completo Na verdade ele precisa ser completo Porque vai que a pessoa fala Uma carta que não tá no baralho Aí é meio complicado Mas vamos lá Essa carta dupla face Você vai simplesmente deixar No meio do baralho E assim você já pode começar a mágica No começo Você pode misturar as cartas Ou dá pro espectador misturar E se ele misturar É importante que ele misture Com as cartas viradas face pra cima Pra ele não perceber Nada de suspeito Porque se ele misturar Com as cartas viradas face pra baixo Pode acontecer dele ver Uma carta invertida É difícil Mas ele pode ver Depois de misturado Você vai pegar o baralho de volta E vai mostrar pros espectadores Que todas as cartas São diferentes E você vai aproveitar Esse momento Pra controlar O 3 Que é a carta dupla face Pro topo do baralho Na performance Eu utilizei Essa técnica aqui A carta dupla face É o 3 de copas Aqui ó 3 de copas Dá até pra perceber Pelo tom de cor do vermelho O que eu fiz É simplesmente utilizar Essa técnica aqui Eu passei todas as cartas E nesse movimento A carta já está Aqui no topo Eu controlei Ela aqui pro topo De uma maneira um pouco mais sutil Enquanto eu mostrava as cartas Essa técnica Não é muito fácil De ser executada Principalmente se você Tá começando agora Na mágica Mas caso vocês mesmo assim Querem saber qual técnica Eu utilizei Foi essa daqui ó Eu procurei a carta Eu vou mostrar Numa visão exposta Aqui ó Essa é a carta Eu simplesmente puxei Ela aqui assim pra trás Abri uma espécie de rampa Não sei como eu posso chamar isso daqui Que ó Fiz isso daqui com a carta Pra depois jogar todas as outras cartas Por baixo dela E controlá-la para o topo Então em performance Fica mais ou menos assim Não sei se eu vou conseguir fazer em performance Porque eu toco a mão assim Eu geralmente toco a mão aqui embaixo Mas vamos ver Aqui ó A carta É o 3 de copas Aqui encontrei E fiz essa técnica Aqui controlando ela para o topo Aí você pode falar Tá galera Mas eu não sei executar essa técnica O que eu posso fazer? Você pode simplesmente cortar O baralho E vai passar batido Da mesma maneira Em performance Fica mais ou menos assim Bom vocês acabaram de misturar as cartas E eu quero que vocês vejam Que nenhuma delas se repetem Que todas as cartas são diferentes Que tem 52 opções de escolha Pronto Eu cortei o baralho Exatamente onde está a carta Aqui ó Ela está no topo do baralho agora Então enquanto eu estava passando Quando eu cheguei na carta Aqui ó O 3 Eu fiquei com meu dedo indicador Em cima da carta E não tirei ele de lá De jeito nenhum Você vai Você continua passando as cartas Mas não tira o dedo daqui ó Continua passando E depois você simplesmente volta Onde você está com o dedo E corta o baralho Fazendo isso daqui O que você precisa fazer agora É colocar essas cartas Dentro da caixinha Mas antes de colocar Você precisa inverter Colocando todas as cartas Face para baixo Exceto a carta de cima Que não tem como né Porque é uma carta dupla face E para fazer isso De uma forma sutil Você vai utilizar Desculpa da caixinha Por quê? Porque se você simplesmente Virar o baralho O seu espectador vai achar estranho Porque ele está vendo As cartas viradas Face para cima Você virou a mão E as cartas continuam Face para cima É um movimento muito estranho Fazer isso daqui É muito suspeito E pode acontecer isso daqui ó Então para evitar Para você fazer Essa virada de baralho De uma maneira um pouco mais sutil Você fala E o que eu vou fazer agora É simplesmente colocar As cartas que você acabou De misturar dentro da caixinha Mas antes ver Se a caixinha está vazia Enquanto ele estiver Pegando a caixinha E vendo se ela está vazia Você simplesmente Inverte o baralho E deixa na mesa Ou se não quiser deixar na mesa Você simplesmente Inverte na sua própria mão Tranquilo O seu espectador Não vai perceber Porque ele vai estar distraído Olhando para a caixinha O seu espectador Vai falar que não Que não tem nada ainda Na caixinha E você simplesmente Coloca as cartas Ali dentro Deixa de canto Ou deixa na mão Do próprio espectador Para que você não toque Mais nas cartas E agora vem a parte Mais interessante A parte cômica Da mágica Que você utiliza O baralho invisível E o seu espectador Pode falar a carta Que ele quiser Digamos dessa vez Que o espectador Tivesse falado Sei lá Sete de copas Certo? Uma carta completamente aleatória O que você vai fazer agora É pegar o baralho E o seu espectador Vai ter uma ilusão muito boa Face para cima Por conta da carta Dupla face E o que você vai fazer É procurar a carta Do espectador Então você vai folhar As cartas aqui assim E fazendo esse movimento Você procura a carta dele E quando você encontrar Você faz um break nela Vocês vão entender o porquê Aí você fala Tá, mas não é estranho Você fazer isso Não por conta do discurso Você fala E agora No baralho que vocês misturaram Que eu não encostei mais Depois de ter colocado O baralho dentro da caixinha Tem apenas Uma única carta Invertida Que é exatamente O set de copas Exatamente a carta Que você selecionou Não é incrível? Nossa, a melhor mágica do mundo Fazendo isso O seu espectador Vai achar engraçado Porque ele vai achar Que você errou a mágica Ou que deu algo de errado Que você está escondendo Alguma coisa Só que na verdade Você está com um break Na carta do espectador E depois você vai revelar Que tem apenas Uma única carta invertida E a mágica vai dar certo Então passa batido Você está descaradamente Olhando todas as cartas Então é basicamente isso Você vai vir aqui por trás Vai folhar E vai procurar A carta do espectador Foi um set de copas, né? E quando você encontrar o set Aqui, ó O set está aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Você vai passar o set E vai fazer um break nele Aqui, ó O set está aqui, ó E o que você vai fazer agora É simplesmente Vim aqui no seu break E empurrar a carta Toma cuidado Para não empurrar Mais de uma carta, né? Porque senão você vai revelar Que todas as cartas Estão guardadas fácil para baixo Você vai tirar a carta Do espectador Vai deixá-la de canto E lá do outro lado Você começa a espalhar as cartas Por quê? Porque se você simplesmente Tirar a carta daqui E aqui mesmo Você espalhar O espectador vai ver Claramente você Invertendo a mão Então para que ele não Consiga acompanhar isso daqui Você tira daqui Coloca a carta aqui Assim de canto E lá do outro lado Você começa a espalhar as cartas Mostrando que todas as cartas Estão viradas fácil para cima E aqui Você revela que exatamente O set de copas É a única carta invertida No baralho Agora vamos para a versão Sem a carta dupla face Vou até jogar fora Ah, mas caso vocês Queiram utilizar Uma carta dupla face É só você pegar uma carta Outra carta E colar dorso com dorso O seu espectador Não vai tocar naquela carta Então não tem problema Se ela ficar um pouco mais grossa A versão dessa mágica Sem carta dupla face É basicamente a mesma coisa Só que vai precisar Um pouco mais de habilidade Por conta de um movimento específico Vocês vão ver No começo você vai dar o baralho Para o espectador misturar E como não tem carta dupla face Ele pode misturar da maneira que ele quiser Digamos que ele misturou assim E o que você vai fazer É inverter a carta de baixo Você vai simplesmente inverter A carta aqui assim E você vai fazer isso Enquanto o espectador Estiver vendo a caixinha Igual na versão Utilizando a dupla face A gente utilizava a desculpa Da caixinha Para inverter o baralho E agora Sem a carta dupla face A gente vai utilizar A mesma desculpa Para inverter a carta de baixo Então você vai fazer Isso daqui E também Inverter o baralho inteiro Então enquanto ela estiver Olhando para a caixinha Você faz um break Na última carta Inverte ela Mais ou menos assim E depois você inverte O baralho inteiro E continua com ele na sua mão E aí sim Você coloca o baralho Dentro da caixinha Então é quase a mesma coisa Só que sem a carta dupla face Você vai fazer o mesmo discurso Do baralho invisível Tudo Digamos agora Que o espectador falou Sei lá Dois de espadas Certo? Uma carta diferente Você vai pegar o baralho E vai fazer exatamente A mesma coisa O mesmo discurso Você vai vir aqui atrás Vai folhar Mais ou menos assim Vai procurar O dois de espadas Foi dois de espadas Que eu falei? Já não lembro mais Mas vamos procurar Um dois de espadas aqui E quando você encontrar A carta Você faz um break Faz o mesmo discurso Levanta o bloco Onde você está com o break E empurra a carta Tomando cuidado Para não empurrar mais de uma Tira a carta E agora vem o movimento Que vocês precisam treinar Um pouco Vocês podem simplesmente Arriscar E tentar espalhar Torcendo Para a última carta Não aparecer Porque vai aparecer Que ela está virada Faz para baixo Certo? Então você espalha Com muito cuidado Para que ela não apareça Aqui no caso Eu consegui Certo? Ou então Vocês fazem Essa técnica aqui Enquanto O espectador Está olhando Para essa carta aqui Você vai fazer Isso daqui E aí você pode Espalhar todas as cartas Então É uma técnica Um pouco Complicada Não é complicada Na verdade Mas O barulho Entrega o pouco Você precisa treinar Para que isso daqui Não faça barulho Você vai fazer um break Na carta Enquanto o espectador Estiver olhando Para essa carta Você simplesmente Faz isso daqui E aí Você espalha Todas as cartas Não é muito difícil Se vocês treinarem Vocês vão conseguir fazer Se vocês treinarem Por 30 minutos Vocês conseguem Mas O barulho É o problema Você vai fazer um break E vai fazer Isso daqui Pronto Aí você fala Tá, Guilherme Mas o espectador Não vai perceber Não Porque o foco dele É a carta Que está virada A face para baixo Em performance Fica mais ou menos assim Você tira a carta E ao mesmo tempo Você espalha O baralho Então não dá tempo Do espectador Ver o que você fez Com a mão Porque ele está Com o foco Nessa carta Aqui E passa Completamente batido Então treinem Essa técnica E é legal E é legal Que vocês treinem Essa técnica Para vocês conseguirem Executar Essa mágica Realmente de improviso Porque não vai ser Sempre que você Vai estar Com uma carta Dupla face No baralho E eu também Não sei se vocês Têm uma Uma dica Para caso vocês Tenham dificuldade Na hora de encontrar A carta Com rapidez Vocês podem Deixar o baralho Em ordem Para facilitar Vocês deixam A carta De Ais A rei Com o Ais Aqui na base Ais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Valete, dama e rei E depois em uma sequência De naipe Que você consiga Memorizar Eu uso Espadas, copas Paus E ouros Então o baralho Está completamente Em ordem E antes de colocar Dentro da caixinha Você deixa a primeira Carta invertida Então nessa versão Aqui você não pode Deixar com que o espectador Misture o baralho Antes Você já começa A mágica Com a parte De tirar o baralho Invisível do bolso Você já começa Nessa parte aqui Você pula A primeira etapa Toda da mágica Certo? E aqui você espalha O baralho invisível Faz para cima da mesa Faz o seu discurso O espectador fala A carta Digamos que ele falou Nove de ouros E como o baralho Está em ordem Fica um pouco mais fácil De você localizar a carta Por quê? Porque ele falou Nove de ouros Você sabe que ouros É o último naipe Aqui da sequência Da ordem que você colocou E as cartas Estão de ais A reis Então é só você vir aqui Mais ou menos Onde você acha Que está o naipe de ouros Eu acho que está por aqui Aqui ó Certo? Começou a sequência Do naipe de ouros E aí você vai passando Até encontrar O nove Fica bem mais fácil Porque as cartas Estão em ordem E você encontra Com mais facilidade Vou usar outro exemplo Dez de espadas Espadas é a sequência Aqui de baixo É o primeiro naipe da ordem Então é só eu começar A folhar aqui de baixo E procurar O dez aqui ó Nove Dez Pronto Encontrei Faz o break Então com o baralho Então com o baralho em ordem Fica um pouco mais fácil E fica mais tranquilo De vocês executarem Essa mágica Mas aí deixa De ser improviso Porque você vai precisar Fazer o preparo No baralho antes E essa não é a intenção Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueça De clicar no botão De inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo Deixem anotado No seu celular Que semana que vem Dia quinze do sete À seis e meia Eu farei a live De lançamento Do meu novo curso Segredo de um mágico Novamente eu conto Com a presença De todos vocês Que estão assistindo E é isso aí Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima